Letícia, primeiro, o que é um planejamento financeiro? O que é ser um planejador financeiro? Eu digo que um planejador financeiro é quase como se ele fosse um clínico geral. Ele vai cuidar das finanças de famílias de uma forma completa. Vai entender a parte de aposentadoria, como é que a pessoa gasta, qual é a renda que ela tem, quais são os ativos que essa pessoa tem, a classe de ativos que ela está investida. Classe de ativos e tipos de investimentos? Os tipos de investimentos que ela tem. E vai entender também se há necessidade de um planejamento sucessório, por exemplo, ela organizar a sucessão na falta dela, quais são os riscos que ela está correndo, se ela quer terceirizar esses riscos, ou seja, se ela quer comprar seguros. Então, você vai analisar a vida como um todo, tentando ver a melhor forma que ela tenha uma aposentadoria, que ela tenha uma vida no presente, uma vida financeira tranquila, e que ela tenha uma aposentadoria tranquila também no futuro. A Letícia está falando da profissão de planejador financeiro, que é uma especialização de muitos profissionais no Brasil. Mas, aqui nem todos têm condições de contratar um planejador financeiro. A pessoa que ganha pouco, ou a pessoa que está no início da carreira, provavelmente não vai ter dinheiro para isso. E aí, como essa pessoa faz um planejamento? Qual que é a dica que você dá para a pessoa tentar minimamente fazer por conta própria? A primeira dica que eu dou, que é o passo número zero, não é nem o passo número um, é você anotar as suas receitas e as suas despesas. Em geral, as pessoas não sabem para onde vai o dinheiro. Então, você fazendo uma planilha, você passa a ter essa noção e fica mais fácil de você planejar aonde que você vai gastar o seu dinheiro e como você vai gastar o seu dinheiro. Mas tem um problema, por exemplo, eu sou um... Por que funciona? Porque é difícil você ter... Eu chamo isso de custo mental. Hoje em dia, você já tem uma série de aplicativos, que inclusive, ele entra na sua conta corrente, no seu cartão de crédito e ele consegue categorizar os seus gastos. E os aplicativos já são inteligentes. Na hora que você categoriza de uma forma um determinado gasto, na próxima vez que você fizer o gasto naquele estabelecimento, ele já categoriza daquela forma que você determinou. A dificuldade aí seria o dinheiro em espécie, né? Aquilo... Que a gente ainda usa um pouco. Aquele que você usa em dinheiro, que você compra uma bala, um café, aí esse ficaria mais difícil nesse aplicativo automático. Mas aí você só teria esse custo do que você gastou em dinheiro. Quem sabe você pode gastar no cartão de débito, no cartão de crédito e aí ele já categoriza para você. É preciso fazer esse diagnóstico, esse passo zero que você chamou? Sempre ou eu posso fazer um mês para fazer um diagnóstico e depois faço uma estratégia, enfim? É preciso acompanhar toda vez, durante o ano inteiro da minha vida inteira ou posso fazer como se fosse um check-up, um, dois meses da vida? Pois é, assim, acho que tudo depende do perfil daquela pessoa, né? Pessoas que são menos gastadeiras, digamos, né? Pessoas que são mais econômicas, elas, em geral, elas se controlam mais, controlam seus impulsos, não têm tantos gastos supérfluos. Então, esse tipo de perfil não seria necessário um controle tão grande, né? Porque a gente, ela já sabe mais ou menos aonde que ela gasta o dinheiro dela, ela não gasta tanto no supérfluo, que é onde, é o que eu falo, é onde até o ralo, né? Que é aquele, que você, a água vai e você se esconde ali, some, você não sabe para onde foi. Aonde vai esse seu dinheiro que você não sabe para onde está indo? Então, em geral, os mais econômicos gastam menos nesse tipo de coisa, gastam nas coisas importantes, nas coisas mais relevantes para a sua vida. Aqueles mais gastadores, em geral, até um perfil mais extrovertido, né? Esse mais gastador, ele tem que tomar um cuidado maior, porque o dinheiro dele vai mais fácil, ele, em geral, gasta mais por impulso e ele não sabe no final do mês aonde que ele gastou o dinheiro dele. Ele olha o contra-cheque, poxa, recebi tanto, cadê esse dinheiro? Não sei para onde foi. Eu olho, na minha conta já está zerada ou está negativa. Então, depende um pouco do perfil da pessoa. O problema é que, em geral, esse mais extrovertido, mais desorganizado, é o que menos vai querer controlar, né? A gente tem um dado aqui no Brasil que mais de 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes, ou seja, fazem parte de um sistema de proteção ao crédito. Não só se endividaram, como não pagaram as contas. Tem alguma ideia da divisão entre classes sociais? Por que a gente tem um endividamento tão alto no Brasil? 60 milhões... Obrigado.